Jogo do bem, uma pelada beneficente de artistas, jogadores e ex-jogadores na Arena de Pernambuco. Olha, essa turma de peso se reuniu para arrecadar dinheiro para instituições de caridade de Pernambuco. Assunto sério, mas o jogo era festivo e nosso Rembrandt Júnior mostra pra gente como foi a resinha ali no vestiário. Confere-se. Você tem curiosidade para conhecer um vestiário de futebol? Como é o clima, o ambiente, antes de um jogo importante? Neste vestiário aqui são vários campeões reunidos, campeões do mundo. Entre eles, Edmilson. Agora sim! Edilson já fez a festa, hein? Edilson, Edmilson, Edilson, é tudo isso. É tudo campeão. É tudo campeão, tá tudo certo. A resenha é essa. Jogar com Edilson é melhor do que jogar contra ele. É muito mais fácil jogar o favor, né? E o Lucas também, a rapaziada que tá em atividade aí, depois dos 40, né? Isso fica mais difícil de correr. O que te faz deixar as férias para participar de um jogo como esse, Miranda? Acho que é uma confraternização importante. É um momento de fazer com que o pessoal, a nação brasileira, mesmo o mundo conheça um pouco mais esse projeto. Eu achei um projeto interessante e decidi participar. Nas férias, também joga futebol? Tá no sangue, não tem como, né? Eu costumo brincar com a minha mãe, porque eu jogo bola o ano inteiro e nas férias eu também não posso botar uma bolinha, né? E que condições físicas? Nas férias, dá uma relaxadinha para descansar também? Ah, dá uma relaxada, né? Normal. A gente procura curtir com a família, com os amigos, come bastante churrasco, doce, tudo, mas eu tô bem ainda. Eu tô do lado desses caras. Só de estar ali pertinho, ver o que vai acontecer, receber um toque do Edilson. Imagina! Ricardo, antes da sua pré-eleção oficial, por favor, qual vai ser a estratégia do seu time para vencer o Joguriu? Padaria, ataque em bolo e defende massa. É um esquema novo. E quando a gente estiver ganhando, rala coco. Sem posição, ralando coco. Aqui é o outro vestiário, né? O time que vai enfrentar o time dos ex-jogadores. Mas aqui também tá cheio de ex-jogadores, artistas. A galera já tá no aquecimento aqui, batendo aquela bola, fazendo alongamento. Wesley Safadão tá no alongamento aqui. Tem uma preocupação lá no outro vestiário, Wesley, de Edmilson, pentacampeão mundial. Ele disse o seguinte, Wesley Safadão é goleador. E aqui hoje não, porque ele disse que vai ficar na defesa pra parar você, Wesley. O Edmilson já tirou onda comigo várias vezes. Eu faço alguns jogos beneficentes em Fortaleza no final do ano. Eu disse, pô, Edmilson, deixa eu pegar na bola, cara. Aí ele disse, tá bom, vai que depois eu vou. Aí os caras lançavam a bola pra mim, eu corria. Quando eu olhava pra trás, ele tá longe. Rapaz, antes de eu chegar na bola, ele vinha com umas passadas, assim. Tomar o Edmilson. Pô, Edmilson, tu tá me humilhando, cara.